Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Diretor afirma que Botafogo tem mais negociações em andamento. Há necessidade de aumentar o nível. O Botafogo é um dos clubes que mais movimentam o mercado de bola. Com seis reforços confirmados desde a aquisição de John Testor, o alvinegro não deve parar por aí. Pelo menos foi o que garantiu André Mazzucco, diretor de futebol do Glorioso, durante a apresentação de Patrick de Paula. Justamente um desses nomes que chegaram para reforçar a equipe. Mas Luiz Castro tem a missão de engatar a engrenagem de um Botafogo que mudou de paradigma. Não temos um número de reforços, porque é muito difícil prever. Estamos muito cientes da necessidade de aumentar o nível da equipe em todas as posições. Lógico que temos ansiedade de fazer o máximo que tem para já. Ao mesmo tempo, nossos esforços são para entrar com uma equipe competitiva antes da segunda janela. Estamos satisfeitos com o que já conseguimos e temos outras negociações em andamento. Ainda precisamos preencher lacunas. Há uma necessidade de aumentar o nível da equipe, independente das posições, afirmou. Os movimentos desde a injeção financeira se justificam por aumentar as opções e qualidade do elenco. Mazzucco explicou que o contexto do Botafogo, que retorna da Série B, não é dos mais fáceis. As movimentações do Botafogo começaram recentemente. O momento não é simples, passa por um período complicado. Nosso primeiro passo foi de aumentar o nível da equipe. Viemos de uma Série B de muita luta. Estamos com outras situações para melhorar o clube também. Trouxemos um treinador que entende as metas do Botafogo. Temos pretensões de preencher algumas lacunas na equipe, para que façamos um campeonato minimamente competitivo, e que nos dê tempo de planejar as outras coisas, explicou. O Botafogo confirmou as chegadas de Felipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Patrick de Paula, Luiz Oiyama e Vitor Sá, além do treinador Luiz Castro. Lucas Fernandes tem negociações com o clube. Saiba mais Mais Vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos, mas dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua Mais Vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola Mais Vídeo. Queda de avião na China é capturada por câmera de segurança, mas um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP. Mais vendedores do mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da. Fruta Mais Truque para espremer limões vira mania nas redes sociais Mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.